Quantos creem, digam, eu creio Que a minha vitória Tem sabor de mel Glória a Deus Meu amigo Alain Patrick, que é o meu senhor Vem comigo nas palminhas da Marcial Lá em cima É pão disperso, vem quem gostar É esse Deus que eu sinto O agir de Deus é lindo Não grita de quem é fiel O que eu penso em povas amadas Eu nunca vi o escolhido sem Por quê? Porque em tudo Deus me mostra Não há solução Até nas cinzas ele clama em Deus a ter E protege, lhe defende Não há suas fortes mãos Na palminha da mão Você é o escolhido Ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Eu já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você será complicada A palavra que o Senhor falou O que eu penso em povas amadas Você vai dizer que eu penso em povas amadas A gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel stro fundamental Em uma vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Digime aí pro Senhor Jesus gostou Com dor de mel Deus vai te levantar dan Kolon Deus vai te levantar das cinzas do pão Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Que você vai ver a mão te ter eu e te exalcar Ele te ver há de falar Ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabia o que eu não sentia Mesmo o cara te vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra Que o Senhor falou Solta a voz com o Senhor Ele te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na pensão não se arrepender Vai extrair cada fé e aí você no pau Vai olhar e veja Jesus brilhando em você E sabe no teu pensamento você vai dizer Eu descobri na fé pra gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Nossa vitória hoje tem sabor de mel A minha 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 vitória hoje tem sabor de mel